Bailar, bailando, Vinícius Júnior Eu entro em campo, convoca e pronto, resolvo tudo O beat eu espanto, deixo os reis ter tudo Sei que eu não sou santo, é a tropa do matuto Salve seu rapaz e verdade, eu nem me sigo, pega o meu bagulho, manda ele aqui pra troca Como responde essa rima? Vamos ver Você já foi parceiro, você nunca acorda Eu sou o lutador que te prendeu entre as cordas Mas eu já nasci entre cordas, meu parceiro, você não entende que eu sou um nábil centais Entre cordas do box, cordas do meu pescoço, cordas do meu puço e depois as cordas ancestrais Que me ligaram aos espíritos antigos, nem ligo, por isso que eu vou falar pra tu O cara é assim, trocadilho, forçado, a moda cante em 2017, ele evoluiu E tu? Acho que não, por isso que hoje eu tô aqui Então eu não quero ouvir seu choro Quando eu rimo eu garanto, mano, que a pateia olha pra mim e entende que diante deles Tão vendo MC de ouro E é pouco, pra esses MC que é pouca Cê não escutou o barulho do esporo? Claro que eu sou o Kiko, eu não tenho pai E minha mãe quando olha me acima sabe que tem o tesouro O que eu quiser? Você que é uma frágil, eu sou imbecil Tipo Lupan, entrar no museu, roubei uma obra, alguém aqui viu? Mano, esse filme aí eu conheço um enredo Você roubou? Eu sou o Wakanda, eu vou buscar tudo que é meu pro direito Sabe que bom? Você é o Wakanda, você nunca vai ser você É só uma criança no seu quarto que assiste filme e não sabe o que ser Sabe por quê? É de fodeu que agora eu vou cortar sua vada Eu sou JN, eu sou pretão, mas deixou o Dory entrar na sua casa Eu deixei o Dory entrar na minha casa com muita disciplina É a mesma coisa que a gente tá fazendo quando servei uma batalha de rima Porra! 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 Você sabe que agora eu vou batendo Você tá ligado que você não é meu aliado A verdade é muito boa A rua onde Jorge morre sem ser amado Você tá ligado que a sua rima é feia Já batalhada agora até a aldeia Eu sou o seu perolim pro Capitão de Areia Realmente antes de ser amado E por isso aí vários caem na depressão Quem não entendeu é até onde Jorge Beijou se enforcar com as cordas do violão Vamos lá e aqui prossigo Na rima clara eu dou um geretito É ironia de tudo que eu falei de Loki Enquanto o Martezinho é Thor Eu sou o filho prodígio Então levantem as mãos Porque eu vou matando aqui esse fudido Da aldeia eu nasci o filho adotado E mesmo com a sua volta ainda sou filho preferido O Thor não é o filho prodígio, é o filho preferido Você vai entender que quando eu rimo é sempre com zelo Se você é Thor então me torno Loki meu parceiro Porque eu não sou filho de iodinha e gigante de gelo Por isso não chego te batendo Ele é Iorgumandi Nossa ideia do arrombado Ser Iorgumandi meu matelo é o mirronim Minha marretada de rima te faz é voltar no passado Pra entender que você vai ver Por isso mesmo infelizmente você saia no pinote Se eu sou Loki ele é Iorgumandi Na rima tá assumindo que você é meu fiote Não adianta nada meu parceiro Por isso agora te garanto que aqui você não rala Na verdade minha irmã se chama Rela Não me rela senão hoje cê vai conhecer Dó rala Eu sou Loki Eu sou Loki Eu sou Loki Eu sou Loki Ae pivete você ta na pista Eu tenho medo não é de você É do seu discurso que não é nada altruísta E 100% machista Isso que é foda né Isso você pode crer Tá ligado mano no freestyle pra entender A quem massageia as meninas do seu trio Se ela fosse menina ela é mais homem que você Só que aí que vem engraçado meu parceiro É que tudo nisso aí no seu ato foi intuitivo É que você falou que se fosse menina aí sim seria um homem E no final nós dois somos machistas E você traz um termo pejorativo Provisão, faça improvisação Sabe que eu sou sequela Eu não sou a morte Eu não gosto com a sorte Mas a fome Eu fiz amizade com ela Eu faço a rima aqui em casa Minha mãe passou a fome Meu irmão passou a fome Eu não fiz amizade com a fome Eu expulsei da minha casa Não, 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 não Você é um doente Você foi pela repescagem O campeão foi o dormente É pior Não, 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 não Esse cara quer falar Sabe o 10 é no time Mas vai que lhe na 2020 O nacional também foi o Liner MT que é da de brabo Que é o pagar de esperto Você só foi pro nacional Porque você fomeu o cu do Magneto E você não mandou crer Tu não foi campeão ano que vem Você tá com o meu cu de alguém Por isso eu faço isso por nós Eu te mato com ou sem microfone Ouço o fantasma na voz Eu também não preciso de microfone Sou acostumado a rimar na capela Independente daquilo que eu faço Minha história ela sempre passa nessa tela Eu também não preciso de microfone Se eu não entendeu que eu não vou sumir Olha a sociedade homofóbica Aquela não vai ter que me ouvir Você viu o que aconteceu? Eu vi que a voz estava meio fraca E eu decidi dar a voz para as monas É, esse buré é ruim, né? É, esse buré é ruim Não falei nada do cara O cara quer falar da minha história Da minha glória Por isso que ele não merece a vitória Se liga só Parceiro, eu sou inteligente Bebou a guardente Você não me representa De repente, nem essa gente Quando você rimou Nem foi tão maneiro Eu sou Allah Eu represento todo o Rio de Janeiro Eu sou o Jardim que eu boto fogo Desde a zona norte do Ney Eu até boto fogo Se tu quiser eu represento Na tua área em São Gonçalo Tu é mais colorido que o tempo A data em pé de São Paulo Minha rima é a santoeira A mão contra o nó Levantou poeira Cês são ligados Eu represento a ladeira Rasteira Vou dar golpe de capoeira Ele não entende Por que não tem de repente Moleque Não é inteligente É um temente Só Você não representa nada E nem tem humildade Na sua rima improvisada Então se liga só, meu mano Diferente do que tu pensa Eu não tô aqui há sete anos Eu tô há quatro anos Fechando com vários mano Mano Brown Mano Chelsea Não se não entende, mano Tchau Atenção na lama de Minas Gerais Mas não esqueçarei a movediça Lá na Petrobras Por que parceiro? Nem pensa em Mariana Enquanto o Brasil tá se afundando Nessa lama Será que a gente presta atenção Nesse bairro Que a gente vai lutando Somente quer o carro Aí parceiro Eu vou fazendo de verdade Eu não tô em Mariana Eu quero prosperidade Herança É fazer com homilha Minha alegria Herança é o meu irmão Minha família A minha mãe tá aqui De verdade E é por isso Que eu quero ter a prosperidade Desculpa Pelo futuro Que eu não podia te dar Seu primogênito e maturo Não se torna militar Conheci a onda de rima Quando eu devia estudar Microfone e batida É minha moto de batalhar Mas tá tranquilo Ela cumpriu o papel Juntou cada centavo Que ganhava na Embratel A mulher da minha vida Mora aí em Padre Miguel Com 1,53m Ela me fez chegar no céu Vai, 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 vai Muito bonito, mano Isso é especial pra caramba Caralho, foda, tá? Tá Passa Vou botar a irba forte Vou botar a irba forte Eu vou te falar O guri tá ruim, hein, troca? Não queríamos ser Sempre foi O guri continua ruim Tipo, falo Caramba, isso é só Antes do guri Teve umas 4, pelo menos Que moleque ruim Tô falando 4 Antes Na mesma batalha não Tô falando separada Tá ligado? Fala porra Tô falando separada Tô falando dos 4 quartos De batalha diferente Que moleque lima de mar Deu de medir Caramba, isso é um som do Duco J, né? Caramba, isso é só Meu amor Vou dar atenção Ei, tropa Pega o bagulho aí Copilha isso aí Entendeu? Vem aí Comenta a brama aí Pra não dar uma atenção Porque ela fez a era Ei